Oi, mamãe! Esse piquetinho insato aqui que tá cava na pilha, é? É, é! Espirra! Oi, saúde! Saúde! Ei, saúde! Saúde, mamãe! Saúde! 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 É! É! Olha, vovó! Tá lá dos meus pezinhos, olha! Meu Deus do céu! O que é que foi que tá embaçado demais? Ei, puto! Ai, vovó! Vovó, eu acho que o trem tá feio aqui dentro, olha! Olha, olha! Cruz! Credo! Credo! Jesus amado! Tem dó de sua mãe, não? Tem, não! Você não tem dó de sua mãe, não? É! Você não tem dó, não? Tem, não, mamãe! Que lindo! Tem, não, mamãe! Não tem dó de sua mãe, não? Oi, gente! Manda um beijinho pra vovó! Você já manda beijinho! De vez em quando você faz uns estralinhos com a boca, sabe? Ei! Beijo, vovó! Vou limpar minha bunda! É! Pois é! Tchau! Tchau, tchau.